Boa noite, meus estimados alunos da educação de jovens e adultos. Estou aqui, mais uma vez, para convidar vocês para continuar participando das lives na semana intitulada Vida como conteúdo de aprendizagem. E na noite de hoje nós vamos dialogar sobre meio ambiente e educação socioambiental. Precisamos entender que nós somos agentes ativos na construção de um meio ambiente saudável. E a responsabilidade de preservar e de cuidar dele cabe a cada um de nós. Não perca essa linda jornada nesse universo de conhecimento dentro das ciências. E lembre-se, separados fisicamente, mas desconectados jamais. Tchau, tchau.